Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esta casa. Essa casa é uma casa centenária aqui em Santa Efigênia de Minas. Eu estou fazendo essa gravação porque quando eu era criança eu frequentava muito essa casa. E esse terreno, essa área, ela foi vendida, então possivelmente essa casa ela será derrubada. E hoje eu quero gravar a história dessa casa. Vou mostrar para vocês do lado de fora como ela é, uma casa com mais de 100 anos e a estrutura dessa casa. Vocês vão observar que ela é toda feita em madeira. Os alicerces, os pilares da casa é feito de madeira. E em São Paulo é claro, óbvio, existe casa muito mais antiga, mas também são casas com muito mais estrutura. Então eu quero apresentar para vocês hoje, vocês vão acompanhar comigo os cômodos de uma casa centenária feita em madeira, estruturada em pilares e colunas de madeira e que ela nunca sofreu um desastre. É uma casa que tem mais de 100 anos e ela venceu o tempo. É uma casa que está vencendo gerações. Muitas pessoas nasceram nessa casa, foram criadas pessoas que casaram nesta casa e mudaram-se e a casa continua muito bem estruturada. É uma pena que ela será derrubada. É uma casa que poderia ficar como patrimônio da cidade, como histórica. Mas eu vou mostrar para vocês e ela ficará registrada aqui no canal WS9. Acompanhe comigo. Eu vou sair de cena porque eu não tenho câmera para filmar, eu mostrando para vocês. Mas eu vou pegar a câmera e estarei mostrando toda a casa em si e mostrarei também por dentro. Ela é feita de assoalho, de madeira que antigamente, vocês podem olhar embaixo ali, ó. Tem aproximadamente um metro de altura do chão. Então ela é de madeira, não é como as casas em São Paulo que é de piso ou de laje. Acompanhe comigo nessa aventura numa casa centenária. Venha comigo! Aí vocês podem acompanhar. Eu vou estar caminhando aqui e vou mostrar embaixo desta casa. Aqui, ó, nós chamamos embaixo do assoalho. Veja só, o piso está aqui. Essa parte, ela é concretada, que foi uma parte reformada da casa. Mas é aqui embaixo que está o detalhe, ó. Aqui embaixo está o detalhe. Quando eu era criança, a gente entrava aqui, ó, e brincava bastante aqui embaixo. Então veja aí, ó, o piso dela, olha só, as madeiras e o assoalho de tábua. Então esse é o piso dessa casa. Vocês vão ver, veja bem uma coluna. Olha só, essa é uma das colunas que hoje é feita de concreto. Mas naquela época, há 100 anos atrás, elas eram feitas de madeira. E me parece que o nome dessa madeira é braúna. Que é uma madeira que não acaba na terra. Pode passar anos e anos e ela não se deteriora na terra. Então está aí, ó, o assoalho. Pra vocês conhecerem. As pessoas costumam guardar bastante coisas embaixo dos assoalhos. Olha só, o assoalho dessa casa. Onde a gente brincava quando era criança, atravessando a casa de um lado para o outro. E aí está a viga também, que é de madeira. Veja só, como é feita essas casas de antigamente. Então essa casa tem aí seus 100 anos. Olha só. Essa é a lateral. E aí vocês estão conhecendo uma casa centenária. E aí tem muitas plantações ao redor. Que é típico dessas casas ter essas plantações. Toda a qualidade de fruta, manga, cana. Tem jabuticaba, tem mexerica, acerola. Tem vários modelos de plantação. E aqui é a varanda da frente, ó. Vocês podem ver a varanda. Onde as pessoas costumavam ficar aos domingos, conversando, as visitas. Ficavam aí todos conversando, sorrindo. Depois do almoço. Que hoje praticamente é inexistente esse tipo de lazer. Hoje as pessoas estão mais na tecnologia, no celular. Já não dá mais muita atenção a esse tipo de diálogo. Aí está a varanda. Daqui a pouco a gente vai entrar dentro. Vocês vão estar conhecendo. E aqui é o outro lado da lateral da casa, ó. Onde está o assoalho aí embaixo. E está a casa aí na outra lateral da mesma. Então vocês podem estar conhecendo. Aí está a casa. Olha só como é bacana. É uma casa centenária. Muito bonita. Antiga. Vale a pena registrar. Deixar registrado. Está ali a dona da casa, a dona Nené. A senhora que mora nessa casa desde criança. E aí vocês estão acompanhando. Uma casa centenária. Que possivelmente ela será derrubada. Porque esse terreno foi vendido para fazer um clube. Possivelmente será um clube de diversão. Então aí vocês estão observando. A história é um patrimônio da cidade. Não deveria nem ser destruída. Deveria ser conservada para o patrimônio. E aqui está a entrada da varanda. Vou entrar aqui. Vocês podem me acompanhar. A entrada da varanda da casa. Olha só que legal. E aqui da varanda as pessoas conversavam. Olhando a paisagem. Olhando a natureza. Veja só que legal. Sentar aqui num dia de domingo. Para conversar. Um pé de manga bem ao lado da porta. A pessoa colhia manga. Jabuticaba. Laranja. Mexerica. E aí está um pé de limão. Tem até um pé de limão aí. Já está praticamente carregado esse pé de limão. Vocês podem observar lá. Tem uma parte bem carregada. Então toda a qualidade de fruta. Tem aqui. Aos arredores dessa casa centenária. Então aí vocês podem acompanhar. Com clareza. E com riqueza de detalhes. Sobre a casa. Eu vou entrar dentro. Vocês vão observar agora. Do lado de dentro. Como ela é. Olha só que bacana. Tudo em madeira. As portas. Os batentes. Agora presta atenção no piso. Olha só o piso. Todo de madeira. Que é o antigo assoalho da casa. Olha só que legal. É uma história que muitas pessoas não conhecem. Principalmente pessoas que vivem em cidades grandes. Que já nascem. A meio a tantos concretos. As pessoas não conhecem essas histórias. Podemos dizer até a história do Brasil. Uma casa com mais de 100 anos. Ela faz parte da história do Brasil. Ainda mais aqui na cidade pequena de Santa Efigênia. É que a cidade tem aproximadamente isso. Ou muito menos de 100 anos. E aí vocês podem acompanhar. O modelo das portas. O modelo por dentro. Olha só que bacana. E ela vai seguindo todo de assoalho. E continua tendo o assoalho no chão. Que é a madeira. Pode ouvir o barulho. A gente bate e dá esse barulho de madeira. Olha só que bacana. É uma riqueza que a cidade tem. E às vezes pode perder essa riqueza. Veja só a janela. De onde a pessoa olha pela janela. E vê lá fora. O dia. Vê as frutas. Entendeu? As pessoas tem uma qualidade de vida bacana. Porque a casa. Proporciona a pessoa estar cercada da natureza. A pessoa está cercada de frutas. Manga, laranja, bananas. E aí está. Uma coisa que é relíquia hoje em dia. E aí em São Paulo até custa caro. É um armário desse. Para guardar louça. É muito antigo esse armário. Veja só. É muito bonito. Coisa que aí em São Paulo as pessoas pagam fortuna para ter um armário de relíquia dentro de casa. E aqui o pessoal tem um armário. Veja só que bacana. Então está aí. Tem algumas coisas dentro do armário que deve ter anos. E anos que estão aí. De louças. Veja só que bonito. Olha só como é legal a história. É muito importante a gente registrar a história. Veja só. Guarda-roupa, madeira. Muito bonito. Muito legal. É compatível ao modelo da casa. Veja só. E as pessoas já acordam. Vendo também a natureza. Veja só. Pela janela enorme que é. E aí. Vejam só que legal. Muito bacana. Então é aproximadamente aí 100 anos de história tem essa casa. Muitas pessoas passaram aqui. Muitas pessoas cresceram aqui. Pessoas casaram aqui. Que já moram em outras cidades. Veja só. Fogão a lenha. Olha só que bonito. Fogão a lenha. Onde ainda é cozinhado com lenha. Olha a prateleira. Veja só que legal essa prateleira. E era assim que as pessoas guardavam. E ainda guardam as suas louças. As vasilhas. Em São Paulo. Em geral é falado de louças. Mas as vasilhas aqui. E quando eu era criança também. Minha mãe guardava dessa forma. Na prateleira. E aí está. Alguns detalhes. Olha. Algumas coisas antigas. Por exemplo. Esse peso. Antigamente a balança. Era feita e pesada os mantimentos com esse peso. Peso de 1 quilo. Peso de 200 gramas. De meio quilo. Então isso era a balança de antigamente. As pessoas não compravam mantimentos em pacotes fechados. Como é hoje. As pessoas pesavam os mantimentos. Na feira. Na feira. Na vendinha. Na vendinha. E aí elas pesavam. E essa era a forma do peso. Meio quilo. Um quilo. Dois quilos. Nessas barras de ferro. E aí está. Aí está a casa. Vocês podem conhecer bastante por dentro. Esse fogão a lenha. Olha só que legal. E também temos aqui um banco. Que quando eu era criança. Eu sentei muito nesse banco aqui. Com os meus primos. Todos. Todos. Éramos crianças. A gente sentava aqui. Para tomar o café da dona neném. A gente tomava café aqui. Ficava conversando. Depois nós íamos para o quintal. Para chupar laranja. Para desfrutar das frutas aqui. Que vocês podem ver aí fora. Olha só que legal. Que paisagem bacana que tem. Então. Vai ficar registrada aí a história dessa casa. Por mais que ela seja. Talvez ela vai ser derrubada. Ninguém sabe. Quais são as intenções do novo proprietário. Mas aí fica a história. O vídeo nunca será apagado. E a história da casa. Fica aí para todos acompanhar. E aqui é a cozinha. Os fundos da casa. Como se diz aí em São Paulo. Aqui são os fundos. Tem aí o papagaio. Então quando a pessoa. E também pode ser a chegada. Às vezes as pessoas chegam por ali. Aqui. É a estrada de entrada da casa. A estrada de entrada. Então aqui pode ser os fundos da casa. Como também a frente da casa. Todos que vêm ali. Naquela estrada. Elas vêm. E aí você vê. A frente da casa. Olha só que legal. É os fundos. Mas ao mesmo tempo. Pode ser a frente. Então está aí para vocês conhecerem. Essa casa centenária. É uma casa legal. Bonita. Eu gosto de registrar esse tipo de história. Porque se não houver registro da história. As pessoas. Ficam sem conhecimento de cultura. Então é uma história legal. É uma história bacana. E aí fica para vocês aí no canal. WS9 Wender Silva. Se vocês gostaram. Dá um like. Se inscreva no canal. Ok pessoal. Até mais. Fica aí a história. Da casa centenária. De Santa Efigênia de Minas. Para vocês. Aí está a estrada. Que leva. Até a casa. Pode ver. A estrada de chão. Uma curva bem fechada. Olha só que legal. E aí a casa está cercada. De muito verde. Essa casa vermelha. Que vocês estão vendo. Ela foi construída. Há pouco tempo. Mas antes. Era somente. A casa antiga. Então está aí. Cercada de muito verde. Muito bonito. Toda a região da casa. Lá no fundo está ela lá. Então ela foi. Tem essa novata aí. Que foi construída há pouco tempo. Mas o nosso registro. É sobre a casa antiga. Veja só onde ela está. E aí está registrada para vocês. Uma casa centenária. Na cidade de Santa Efigênia de Minas. Uma casa que possivelmente. Será derrubada. Devido ao terreno ter sido vendido. Essas coisas assim. De herança. E aí foi vendido. As partes desse terreno imenso. Que vocês estão vendo. E já tem até algumas pessoas. Que construíram. E aí vai ser derrubada. Essa casa possivelmente. Mas eu vim aqui. Registrei a história. Desta casa. Registrei. A casa que deveria ser. O patrimônio da cidade. Porque essa casa. Ela tem a mesma. A mesma idade. De que a cidade tem. Então está aí. Para vocês verem. Toda a região. Como é bonito. Como é legal. E fica aí a história. De Santa Efigênia de Minas. Um abraço. De Santa Efigênia de Minas. De Santa Efigênia de Minas. De Santa Efigênia de Minas. Obrigado.